Estamos de volta com o nosso programa, vocês vão acompanhar aqui, né? É, o BNC acompanha para orientar a comunidade sobre a segurança contra o incêndio em comércio. Acompanha aí na tela de padrô cidade. A 5ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros de Novo Botão deu início nesta quinta-feira a Operação Alvará Legal 1. Este trabalho está sendo realizado em 22 cidades do estado de Mato Grosso. A operação tem o objetivo de promover a segurança contra incêndios. Essa operação tem o intuito de orientar aquelas edificações do município que não possuem Alvará ou que possuem Alvará simplificado a respeito das normas de segurança contra incêndio de pânico. Então, hoje nós temos diversos procedimentos que são seguidos. Então, as alterações nas legislações foram muitas nos últimos cinco anos. Então, muitas vezes elas acabaram ficando até mais simples para o comerciante. Então, o objetivo nosso dessa operação do Corpo de Bombeiros é orientar todos os nossos comerciantes quanto às normas de segurança contra incêndio de pânico. Ainda de acordo com o comandante, o intuito do Corpo de Bombeiros, além de vistoriar e fiscalizar, também é orientar a operação sobre a importância da regularização. Então, posteriormente, caso a pessoa não se regularize, serão tomadas todas as medidas administrativas que cada caso requer. Porém, nós entendemos que, em muitos casos, as questões de segurança contra incêndio de pânico são muito simples. Então, muitas vezes, falta essa orientação. Então, às vezes, é um comércio pequeno. Ele precisa de um instituto na área de emergência, uma aceleração de emergência, e ele já consegue retirar o seu alvará, que vai ter validade, muitas vezes, de até dois anos. Então, o comerciante, muitas vezes, não sabe disso, e ele acaba trabalhando de maneira irregular, colocando em risco o seu patrimônio. Para o tenente coronel, não apenas a vida das pessoas está em risco com edificações irregulares, mas também o patrimônio adquirido pelo empresário. Se tiver um incêndio em um pequeno comércio, e ele acabar consumindo todo o estoque daquele comerciante, dificilmente o comerciante conseguirá se levantar e continuar trabalhando. E, muitas vezes, um extintor pode salvar todo esse estoque, uma loja, evitar que esse incêndio tome grandes proporções e atinja outras edificações. Nós, aqui em Novo Mutum, através desse trabalho de prédio, nós temos registrado pouquíssimas ocorrências de incêndio de comércio. A operação, que começa hoje, segue até o próximo dia 5. Voltou! Muito legal vocês acompanharam aí, nesse futuro mesmo, e nesse ano, as campanhas aí, para poder ajudar, como se aconteceram aí nos comércios, sobre os incêndios que estão acontecendo em todo esse calor no nosso estado. Estado analisa a proposta de empresas interessadas a construir ferrovias MT. Acompanhe aí. Dia histórico para o setor logístico. Foram com estas palavras e com os olhos marejados que o secretário de Infraestrutura e Logística do Estado, Marcelo, deu conta de iniciar para a implantação da primeira ferrovia estadual de Marcosco, em sessão supervisionada pela Procuradoria e Controladoria Geral, além de representantes da Assembleia Legislativa e da Sociedade Civil, foram abertas nesta sexta-feira, 3 de setembro, as propostas das empresas interessadas em obter a concessão. É um momento histórico que vai mudar a realidade do estado bancário. Hoje, é um marco para a cidade. É um marco para a cidade de Cuiabá, é um marco para as pessoas que lutaram, que vieram e que acreditavam no estado bancário. É um marco também para as pessoas que sejam. Mas a gente inteira é identificada para ver esse momento histórico. Lutaram, formaram, estudaram, abriram-se fazendas, e hoje, o Brasil, o estado de Mato Grosso, é um exemplo. A ONU Logística, maior companhia ferroviária e de logística brasileira, pertencente ao grupo COSAM e cooperações nos estados de Mato Grosso e o Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás, entregou a documentação prevista no edital de licitação para a construção da ferrovia em etapas, com a implantação de terminais em pontos estratégicos e interligados com a malha rodoviária estadual. A CINFRA tem até 15 dias para divulgar o resultado final da chamada pública. Uma ferrovia de mão dupla. Então, o vagão que leva a carne congelada, os frigoríficos de Mato Grosso, traz bebidas, traz alimentos, traz remédios. O vagão que leva grãos, traz fertilizantes, e assim por diante, em uma relação de desenvolvimento econômico. E o plano da companhia é, à medida que se vai construindo, se colocam outros terminais que já iniciam a operação, de maneira que você não precisa esperar cinco ou sete anos para ter toda a infraestrutura construída. A ferrovia terá 730 quilômetros de extensão e vai interligar Rondonópolis a Cuiabá, além de Rondonópolis com Nova Mutum e Lucas do Rio Verde. E deverá ainda se conectar com a malha ferroviária nacional. O prazo para a conclusão da obra é de cinco anos, com investimentos de 12 bilhões de reais. A obra vai impactar diretamente em 27 municípios que estão próximos ao traçado da linha ferroviária. O pastor só tem que destacar coragem. Anora! Ele tem coragem para fazer enfrentamento. Aí você pode se afirma a ter uma matéria. Não, não é claro. Ele é todo o som, a gente vem, o preço dá, o preço dá e não vem. E pra isso ele tem que ter a coragem. Muito, parabéns, isso é, é pela coragem de ter o protetor e ter feito esse tratamento. Quero deixar um abraço a todos vocês E vocês acompanharem Um abraço forte a todos os peixe-preenses De marmacaense, de toda a região Quero agradecer a Deus Por ter dado a oportunidade De apresentar mais esse programa Um abraço a todos Também aos filhos da mãe de Deus Ao pai, ao nome de Deus Também a gente tem muitos anãos E também ao empresário Um abraço Até amanhã Um abraço do amigo Doni Até amanhã Fui Esse é o Doni E aí patrão Doni Doni